Vem com a gente, boa gente e amantes dos animais! Adentre o mundo das fragatas, onde a grandiosidade se encontra com a elegância. Descubra os segredos por trás dessas aves extraordinárias, cujo domínio dos céus desafia a gravidade. 1. Asas que desafiam a gravidade Com suas asas compridas e estreitas, as fragatas ostentam a menor superfície de asa por unidade de peso entre todas as aves. Sua silhueta única, formando um distintivo AWA no céu, revela a beleza da aerodinâmica na natureza. 2. Estrutura óssea surpreendente Apesar de sua imponência, as fragatas mantêm uma incrível leveza nos céus. Com ossos pneumáticos representando apenas 5% de seu peso total, essas aves desafiam as leis da física enquanto dominam os ares. 3. Diferenças entre os sexos Nas fileiras da beleza dos céus, as fêmeas se destacam em tamanho, sendo cerca de 25% maiores que os machos. Além disso, suas marcas brancas peitorais adicionam um toque de distinção à sua presença majestosa. 4. Dança de acasalamento Durante a época de reprodução, os machos das fragatas exibem um espetáculo único de cortejo. Seu papo vermelho, o saco gular, infla-se dramaticamente, em um esforço para atrair as fêmeas para a dança celestial do amor. 5. Limitações terrestres Apesar de sua maestria nos céus, as fragatas enfrentam desafios ao tocar a terra. Incapazes de caminhar, nadar ou decolar de uma superfície plana, essas aves dependem totalmente de seus domínios aéreos para sobreviver. À medida que exploramos as alturas com as fragatas, somos lembrados da grandiosidade e da beleza da vida selvagem. Essas aves, com sua presença majestosa e habilidades únicas, continuam a nos surpreender e inspirar. Obrigado e até o próximo!